E de Maceió, o presidente Jair Bolsonaro segue para o interior do estado, onde vai acionar o dispositivo do quarto e último trecho do canal do Sertão Alagoano. O local fica no município de São José da Tapera. O canal tem 30 quilômetros de extensão e vai abastecer com água do Rio São Francisco as casas de 113 mil pessoas que vivem na região. Nos últimos dois anos, essa última etapa do empreendimento recebeu mais de 178 milhões de reais em investimentos federais. E a gente vai transmitir tudo ao vivo para você.